Música de introdução 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 Vamos só fazer mais um arame. Eu penso que fazemos melhor figura se ganhar. Quem é o King George? Ah, és tu! Espera aí, ele está aí? Mas ele não... Vai jogar, José? Eu acho que ele está no Discord. Ei, é uma das areiras do rei se fizesse isso. Se magoas, meu. Olha, o OBS crachou. Oh! Bem, vocês estão a me ver, pessoal? Ia, iá, está tudo direitinho. Então eu não vou carregar no sim. Eu vou deixar estar. Apareceu um erro no OBS. Ah. Diz que crachou. Está a dar. Vamos deixar o tapa até o final. Embora eu não possa carregar no OBS por algum motivo. Deixa estar. Vamos lá. Bem... O King George. Anda aqui ao Discord, se me estás a ouvir. Já está, já está. Ah, já está ali. Vamos lá. Então... Será que cá estava? Já, cá estávamos. É isso mesmo. Vamos lá. Pá, eu hoje estou especialmente cansado. Por isso não esperes grandes coisas. Está bem? Eu vi a Tony ali. Eu, por mim, eu deixava a jogar um bot. Que ia fazer o melhor serviço, meu. Hoje estou-me muito arrebentadinho para estar a jogar em condições. Já, por exemplo, os no Shield. É, quer se lá é isso. Eu fiz três jogos com uns amigos um mês ao bocado. Só ganhamos um. O Reis foi só... É, mas eu estou a jogar muito mal. E outra vez o Pyke? Sim, outra vez. Nós assinados. Está assistinado, meu. Fala é a pena de eu jogar com vós, que sigo o Pyke sempre. É, está assistinado, meu. Olha, eu estou cheio de erros. O que é que se passa? Ui, vou com o Jarvan. Tudo vai ser terminado. O MegaOS, meu. Isso é que é importante. Também recebeste uma bandana em casa, Model Zero, por causa do Warframe? Sim, estamos sem tanque. Hã? Podia-me trocar, podia-me dar a logo, que saberes? Não. Bom, bom. Não, eu ia levar uma OK para termos um tanquesito. Ainda não jogavas, Model Zero? Eu joguei o Warframe. Sei lá, mas eu acho que aquilo era na Playstation 3. Estou a fazer confusão, porque eu não pensei que eu joguei. Já nem sei. Estou confuso, meu. Isto é da belice, pessoal. Eu tinha uma versão Playstation 3, acho que o 3 estava disponível por acaso. Era na 3, não era? Eu acho que eu ainda tinha Playstation 3. Eu a 4 tive muito tarde. A 4 só tive há 2 anos. Olha, foi na altura que botei o Red Dead Redemption. Altamente. Red Dead Redemption! Boi! Cambia boi! Boi! Tentei jogar um PC... Sabias que também há ARP de... Red Dead Redemption... Acordi, sim. Red Dead Redemption. Mado Zero, não tinhas PC? Mas tinhas uma consola, pelo menos? Consola for the win! Na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o... ela está a chegar ao fim. Muito honestamente. E provavelmente os computadores também. E passo-me a explicar porquê. Falta do streaming? Já. De jogos. E não salta. Tipo, é investimento que está... Eu andei a jogar com o... Eu andei a jogar com o Destiny 2 no telemóvel. Mado Zero, mais vale seres família e humilde do que teres todas as coisas do mundo. Isso é que é importante, né? Humildade. Não és mais nem menos que ninguém, não. Isso não quer dizer nada. Só. Banalidades. Olha, como estou em condições, é só agora. Era... Era Play 2? Ah, isso é que é. Era Playstation 2. Essa foi a melhor consola de todos os tempos. Foi a melhor. Também foi a mais vendida, acho eu. Agora não, acho que o 4 já passou a 2. Mas na altura foi... Eu vou lutar por uma causa. Eu não morro por uma vez. Aproveite! Eles ainda falam sobre mim? É uma dozeira, faz parte. Quando ele era uma criança, não trabalhava nem nada disso, também era lixado. A malta toda tinha Game Boy Scholars e eu juntei dinheiro para comprar um Game Boy Pocket usado. Para poder jogar o Pokémon. Tá bom. Muita gente não sabe do conhecimento do Game Boy Pocket. Quem é que teve um Pocket? Eu. Se é que querem, meu. Quem tem Game Boy, meu. Game Boy Sports. Ainda? Ainda? Só que já não deve funcionar. O meu depois vendi entretanto. Quando juntei dinheiro para o Collar. Não. Eu acho que até é Pocket Collar. Não tenho certeza. Ouvi a um que era aquilo que vim a descobrir mais tarde. Há pouco tempo é que vimos. Que havia o Game Boy S. Que acho que é assim que se chama. Que é mesmo pequenino. Oh. O meu pai comprar um computador. Na altura era um Compact. O meu pai comprar um computador. 128 MB de RAM. GeForce MX 32 MB. Nunca me esqueço dele. AMD T-Bird 1.3 GHz. O meu acho que era uma Riva TNT. Oh caraças. Me chamavam. Olha. Esse computador. O bom que ele era. Eles compraram por causa do meu irmão. Por causa da faculdade. E... O bom que este computador não era. Oh. Não. 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 Filha da mãe do computador. Ainda hoje vive e está na época de Sul. Não. Desculpa. Está na Austrália. Já me enganei. Está com o Ricky. Olha, há muitos anos. Aquele computador até memórias de RAM queimou e tudo e andava lá impacável, mas a fazer experiências com aquilo. Não se fazem computadores como aquele. Quantos tolos! Bate na torre, estamos todos tolos. Não! 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 Sabe bem, não ficarmos mais velhos e trabalharmos. Já viste o que é que dá para fazer aqui como eu é? O que há? Só dá para eu fazer isto. Anda para mim. Espere, espere. Onde é que estás? Na torre. Olha. É só isso? Já, eu estou... Nas laterais não consigo fazer. É o meu! É o meu! Está até para mim! Para que você! Para mim! É o meu! NÃO! É o meu! Eles mandam-se todos. Estou procurando-se na deles. E o Rengar está todo bom. NÃO! Estamos a pousar ultimate este camelo meu! Estão a jogar de suporte. CV suporte pessoal. CV suporte. Acredita? Claro. Volta CV suporte. Deixa eu ver. Eu vou para PQPQ. Quem? O que você disse? Pai Natal. Não é nem ser um seacon. Um seacon. Ah! Esqueci-me de se ativar o shield. Ah! Já está. Boa! Queres mandar para cima deles? Vamos mandar. Vamos ir. Oh não! Ei! Aquele lift box meu! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Atenção! Não tem nada! Está um bocado podre! O Hengar vem aí Atalho, o Hengar Por que a filha da mãe não me matou? Não serve para nada Para que comprei esta porcaria? Não? Todas as vezes não funcionam bem Todos têm um preço 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 18 assistes, olha para isto Seguir suporte Noove Filha da Ven Jessie NÃO! Vai me matar meu NWorld NOO CURA NOO Pega lá, wher Gasps Ah, o que você acha? Ah, o que você acha? Ah, o que você acha? Você não pode ser desesperado. Vem lá! Não, Rengar! Não fiz isso de arriba! Que filha da mãe meu! Vem lá! Sword of Legends Online! Opa! Nós vamos dar stream! Se der para obter keys... Sword of Legends Online! Isso dá-me meio estranho! Se der para dar keys, pronto! Ficas com uma! É uma questão de fazermos stream! Como nós somos afiliados, eles lá está! Ativam os drops! Eu vou instigar! Eu vou instigar! Que tolo! 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 Eu sabia que tínhamos esta cena do Pyke. Está quieta, fica aqui para comprar Bloodthirster. Bota Bloodthirster. Vocês estão a me ouvir? Já, estava escaladinho. Não, não estava a dar. Não, eu da ultima vez não acertei, não estava a acertar em ninguém com o meu. Vai. Estou ganhando a fight. Bate-me a torre, sim. Não tem mais chances. Eu sou péssimo ao jogar de Sibir, meu. E aí, eu fui para cima daquilo. Nada. Vou procurar lá atrás da barca. Eu acho que não acabaram... E aí não, eu tenho que ver. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E aí, eu não sei. É isso aí, não é? É isso aí, gente. É isso aí, gente. É um forte grande. Olha, o Varja feia o Bulking. . 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 Chegando das ultis e mandando-me para os Priscílias. Nossa, o teu mamãe manda-me de cabeça. Eu desvisto de uma coisa que ele come com 3. O teu VAR está parto de 7downs. Eu só faço 7downs? É o capelo que eu preciso. Só está a mandar aqui esse. Seja pagado e saia. Já tem o outro outra vez. Não dá. Eu tenho o H mas está muito mal. Desapareceu. Deleted. Deleted logo. Estás a precisar físico. Hã? Estás a fazer a análise físico com o ARP. Estás a fazer a full AP. Não, é full AP. Estás a fazer full AP. Vou decidir AP. Para quando me meterem um shield. Caraca, já não dá. Ganhavam um shield considerando o AP que tinha. Com um mega shield. Não era a pior mana que ganhavam. Não era a pior mana que ganhavam. Desperado. 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 Ainda não era a pior área. Desperado. Desperado. Desperado! Desperado! O que você está fazendo? 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 Vai Pyke! Vira tudo! Estão fazendo Manamune Estão na altura da Manamune Eu vou ficar tolos com Manamune Olha eu queria ganhar um jogo pelo menos hoje Era fixe por acaso Por acaso era engraçadito Ser sempre só não era Mas ainda tinha Heal, Summoner, Spellation A unidade não teve ulti desta vez Olha o Greg está a dizer Aquele inimigo Oh É que eu não estou a conseguir sequer interromper o ulti do Velcro Eu souberto que tenho tido tempo lá atrás Com creeps pelo meio Oh não! E olha! Pilita-me outra vez Pá, não posso fazer mais Pá, eu perdi-me então Vem o Rengar! Vem o Rengar! Anda Rengar! Procura uma relva Rengar! Procura uma relva! 10 kills são 3 kills Oh Rengar já está jogando Slow down! Oh não! Não! É agora É agora pessoal É reviravolt Eu vou meter o Ghost Vou meter o Ghost Vou meter o Ghost E vou morrer já de Gazão Oh oh oh! Já morri oh! Não o vei meu! Não o vei meu! Ainda vai que feche? Cluei! Como está do dano dele, ele está tirado top Ele já tem Infinity Age, eu ainda nem fiz Ah não! Parecia! O inimigo está dominando Ela está com um crit entre outros, mas está conseguindo ser crit Ui! Alvo que luxe! A luxe viste! Acertou ali num bássaro meu! Comorbilense! Não tem problema Ei! 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 Que filha da fruta meu! Da Akali! Aí vai ele! Aí vai ele! O Rengar! Está-se a todo furado! Está a ir bem! Eu podia com ele perseguir, entretanto partimos mais uma torre! Aí ao Rengar! Vem cá ao Rengar! Estás muito nervoso! Nem consegui sacar do meu querido! Levo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Pelo menos estou a jogar suporte! E de alto o ulti através da luxe, senhor! E de alto o ulti através da luxe, senhor! E de alto o ulti através da luxe, senhor! E de alto o ulti! E de alto o ulti! E de alto o ulti! De alto o ulti! E de alto o ulti! E de alto o ulti! Não puxes tudo até a vitória, meu! Não puxes tudo até a vitória! Não puxes tudo até a vitória! Oh diabos! O King George! Está de morrível, entretanto. Um minuto, mas não posso ir. Ia aparecer que é algo. Estás bem, se não dá mais. Já puxámos bem, tínhamos dois a sor. Acho que eles não conseguem puxar aquele suco sozinho. Nunca na vida. Se a Lux conseguiu espetar os doltis agora. Pelo menos no mapa espeta. Eu não sei. O Chalet é tipo maricóvoa. Solve, olha o palco. Não tem que passar lá o meu senso. O futebol ele tem que ir embora. Lá vai um comer-te. Não sabes, mas eu estou a ver um gajo num ar amolado. O que é que é o palco? Onde é que veio isto? Caralho, não há nenhum maluco. Todos tolos! Estão no ultimo. Estão no ultimo. Estão no ultimo. E já fomos todos. Morte torteiro. Estão no ultimo. Estão no ultimo. Outra vez eu ultimo o barco. Não deixo de sacar do mesmo. Claro. Deixas só por um ultimo. Vai ver. Só por um ultimo. Só por um ultimo. E de tudo se te enquadra aquele mundo. Está claro. Fácil. Estou a ver uma penta a passear no mapa. Estão todos a ser. Estão todos no vento do mundo. É. Estão todos a ser. Estão todos a ser. Acho que eles conseguem puxar até a morte. E é um molho. Vamos, tenho que ir outro. Eu não posso ir embora sem ganhar. Bateu um bafão de fora. Estou descuando uma gente. E é isso mesmo, a dozeira. Calma lá. Ver a live. É isso mesmo. A culpa foi minha pessoal. Foi meu ultimo. Mas é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fazer mais uma pessoal. É o ultimo. Agora é meu ultimo. Uma boa sorte para vocês. Está bem. Está bem. Está bem. Está bom. Mulher colocado entre tanques. Agora leva as leadership ao semi. É uma medalha de cada. Aqui as runas funcionam da mesma maneira. É partido nível 30? Sei lá. Já não é runas. Agora as runas já são. Quer dizer. Já é de 10. É este tempo de elas serem habilidades que escolhes. Mas não sei se é nível 30. Exatamente. Antes havia antes. Mas eram aquelas runas que me leiam um choro. Já não é aquelas que equipas sequer. Ou melhor. Já não era aquelas que tinhas de comprar. Comprar. Eu quando foi isso. Eu recebia cento e tal. De IPM. De IPM. É sim. De IPM. É IPM. Cento e tal mil de IPM. Sim. Eles vão ver-me o dinheiro todo das runas. Eu também passei. E até isso e runbooks que também compravas. Ao menos serão de piso. Podiam ser altos mitras. Não é? Bem. Maltinha. Obrigado a todos. Obrigado de nós. Porta-te bem Zé. Bom descanso. Vamos para aqui. Um first blood aqui. Como é que se mete estes emotes? Acho que é no TIA. TIA? Não é nada. Isso é no Overwatch. Oh caralho. Descarreguei no decline. Ai. Eu estou todo comido a cabeça. O meu cérebro já está tipo em paz. Eu não lembro como é que se... Mas acho que era no TIA mesmo. Olha. Eu queria decline isto bugou tudo. Estás aqui? Estás. Vamos lá. Vamos lá. Eu até estou a suar. Caralho. O que é que se passa? Chamada ao zero. Dá-lhe um bocadinho também. Estás a comer? Onde é tudo a comer? Também estou gordinho. Não parece? Tem a cara sempre elegante. Mas estou gordinho pessoal. Com aquela barriguinha. Aquela mono abdominal. Tem o final. Então. E agora disseste tudo. E o decline? Ah. Não. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu vou cobrar. Já é meu. Já é meu. Já está. E trindamer meu. E meu. Fiddlesticks, olha aí. Pox, tu é o teu fiddlesticks? Como é que eu vejo? É. Não o viste, meu? Ele está, mas o outro me dá a Jana, meu. É a Jana. Tu queres alguma coisa? O fiddlesticks? Opa. Pode ser, mas não dá para trocar contigo, porquê? Porque tu não tens. É por causa disso. Está bem, se dá para picá-lo. Não dá, olha que você não choca. E eu tenho por causa disso. Não tenho, mas se dá para escolher, aprende a merda. Eu fiz um sticks lá em cima. Não consigo, está assim, sabe? Não sei porquê. Quer dizer, os outros eu não tenho, não é? Pois, deve ter por causa disso. Não sei. Fácil ideia, meu. Mas o Arame nunca fazia discriminação assim. Acho que não. O Arame deixava de jogar com qualquer um. Não sei. Não me lembro. Ainda me lembro. Já não sei. Inesquecível é o que é, este filho do caraças. É o que é. Agora bem, queres ver o resumo deste jogo? O resumo deste jogo é... Ih, moça, cada animal não tem que ir para mal. Bem, eu acho que também não é aqui que podemos ganhar. Estás me ouvir? Estou, estou. Estou. Eu vou mandar o ulti e a Jana vai mandar também. Ou seja... Já. E o trash vai mandar o quê? Vai falhar completamente? É. O Nautilus vai mandar o ulti e vai mandar para o lado do mapa. Vai acertar o ulti. Vai ser... Vai ser... Vai ser... És tu porque... Não, que eu vou estar a fazer Spin Twin em seco. Like. Estão lá botando nada. E aí, onde é que está a malta toda? E lembraste-te quando isso acontecia? Até era com o Pestana. Porque o Pestana tinha a maneira de jogar de Jana. Yeah, yeah, yeah. E ele, vocês não compreendem. The place. Mas melhor era o Alvaro. Lembras-te? O Alistar. Agora era voltar à torre. Mas era fixe ela jogar de Alistar. Era engraçado. É. Bons tempos. Bons tempos. Nem sei o que é que é de levar, meu. Cala lá. Full damage. Damage. Mas eu nem sei. O PhiloSix está tudo mudado para mim. O que? Já não faz aquela cena das borboletas nem nada? E aí está tudo toal ele a andar, meu. Parece um... E aí anda tudo toal ele. Char! Caraca, ela borrou-se toda. Vai morrer toda agora. Ih, mas... Até já tem a torre nível 3. Bravo, acho é este. Toconto! Toconto! Vindo! Toconto! Vindo! É todo maluco ele, é ele não tem aquele passivo exagerado? Tem, só fica assim. Mandei um pinga aqui que eu não sei porque é que está a dar os pingas. Demócio! Mas é mesmo má dozeira! Ou não? Caralho! Foi! Espírito lindo! Acabou a dançar! Ah, filha da mãe! Fique-me da toa lá! Ai ai que ele ia me acertar! Tão trash! Como é que eu ulti do Fiddlesticks agora? É o mesmo ainda ou funciona? Acho que é tipo o mesmo só com outra animação acho. Fique-me da toa lá! O que você está fazendo? Por que eu estou indo? Fique-me da! Fique-me! Fique-me da mía! Fique, Fique-me da mía! O que fazemos é a habilidade de salvar-se e salvar-se! O que fazemos é a habilidade de salvar-se e salvar-se! Olha aí, apanha aqui um bocadinho de vida! Mas o filho da mãe... nada zera! Chegaes... o meu nome não sabeu nada! Carrega-se bem com ele! Pinto Whis! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não sei... mesmo nada zera! Que Justiça Verdeiro. Deixa eu ver... a outra equipa é toda a Pia, não é? Praticamente. É um reenecta mas, o meu reenecta não há 3 milhões de anos. Mas é que o motor no meio, caralho. Agora é que não vai morrer a balazeira. Foi, foi, é só bater nelo. Tem muito chunga, eles só tem um rende. É, mas eles em late game, ai ai. Para se aguentarem. hä, que o motor que o motor quê? Oh, oh. E ele só cura agora mais uma pessoa? Vem vê lá. Passava que ele agora curava todos como antes? Deixa a ver. É esse do PENOMINION! Que zunho! Que massacre! Que massacre mesmo! E olha, nós perdemos a Team Fight! Ai ai! Ai 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 ai! Só por causa disso vem mais um Giant Belt! Não, vou para o Espiritrizar! Lembra-se quando antes atacava o Giant Belt? Não, era os War Mogs! Ah, War Mogs! Acabas-se quase com 10 K de vida, meu! E que ele nem era o único com o item! Demoraram um bocadinho até perseguerem! Ah, lá foi o Mortgaique! Ah, lá foi o Renegda! Ah, lá foi o Renegda! Ah, lá foi mais um! Coitados! Tomei o Trash não falhou um, caralho! A queda agarpada! Oh, mais um! Oh no! Que pesado! Que pesado! Que pesado! Que pesado! Não! Vamos comprar a vida! Vamos apanhar outro! Ficou, Ficou, Ficou! Não é possível a Silence, não é só tem um escravo que entrou o meu, não é possível. É pulso, é... Silence é tudo. Oitada, meu. Não vou morrer. Ai que bochil de caraca. Nós lutamos por aqueles que não podem. Não existe o Ormogs aqui, acho que já não existe ou não? Acho que existe, até com outra imagem. Ele tem o Ormogs aqui. Ah pois. Eu tenho aqui o Ormogs, tem. Ora vai ser a seguir isso. Primeiro tenho que acabar a torno-me-lo Torno-me-lo e depois vou para a Bormod Oh yeah vamos ganhar Astrofi Oh que parece Não é isso, não é isso Putan cara, agora, agora Não é isso 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 Caraca, são uns quarks, não está bom Percebi, peraí É que tens o ultimo É Eu vou mandar Eu vou mandar Ou não Sou eu Mordecazer numa arena Ou não Ou não Ou não Tu estás caindo aqui tu Ajuda-me 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 O que parece Vamos ganhar Estamos com o dobro das kills Caraca, tínhamos de fazer muita merda para perdermos Acelera Ou merda no momento errado Suppraaa Supraaa O que? Desapareceu tudo. Nem usei o ultimo Ai, nossa senhora Olha, posso dizer que é a primeira vez que jogo fiddlesticks assim desde o rio Boutique. Mas está muito bom. Mas tu chegavas a fiddlesticks. É, é, é. E depois verás o rio Boutique. Tinha que fazer um Damacia, que é para recuar. Eu tanco caralho, eu tanco. Pronto, finalmente ganhamos. Cheguei o Damarcelinho. Então RE4 está tudo bem. Olha, chegaste mesmo no final, RE4. Vamos terminar agora a live. RE4, uma cena. Aproveita, quando terminar a live, vê o início da live. Tem lá informações importantes, que é relativamente ao canal e vai te interessar. Tururu, é isso mesmo. Aproveita, quando terminar a live. Vamos terminar agora mesmo. Para também ver a informação toda. Opa, tem que ser RE4. Amanhã é via de trabalho, meu. Mas olha, amanhã não te preocupes, vamos estar mais tempo. Porque amanhã nós temos feriado aqui na quinta-feira. Por isso amanhã vamos estar aqui mais tempo. Só que eu estava mais cansadito e... O que é isto, caraças? Pride Mission. Só cenas, estamos a ganhar. Mas basicamente é bem haver aqui algumas mudanças positivas para todos vocês. Para não falhar como falhou ontem a live, nós éramos para fazer. Só que infelizmente estava todo reventado e o resto da malta também não podia. Mas tivemos a falar em equipa. Para ver como é que nós podemos corrigir esses problemas de... De haver dias que nós não podíamos fazer live. E já conseguimos delinear tudo. E assim podemos garantir as lives direitinhas. Vai haver lives, se calhar, um bocadinho mais cedo. Outras à mesma hora costumamos trazer. Mas nós vamos para um plugin que é para vocês poderem ver esses horários direitinhos. E nunca vos falta nada. Ok? Aqui já é quarta. Há 15 minutos. Há 15 minutos. Mas não te preocupes. Nós amanhã vamos estar aí. Na quarta. Vamos estar aí mais tempo do que tivemos hoje. Vai ser um jogo mais divertido. Na quinta-feira também. E a partir de quinta-feira. Para também não estar a adiantar muito detalhe. Porque basicamente é aquilo tudo que eu falei desde o início. Ih, não são oito e um quarto. Quem dera. Quem dera mesmo. Olha, Malico. Vai lá, vai lá, vai lá. Que agora é o meu puxado. Pode estar bem. Obrigadão, meu. Grande abraço. Isto só para resumir, malta, que vocês estão a chegar agora é... Por causa da ausência que houve ontem. Que ontem não foi mesmo possível dar a live. Também estava muito cansado. Eu hoje também cheguei muito acima da hora. Mas, pronto, tinha que se fazer aqui qualquer coisa. E nós, a partir de quinta-feira, nós vamos ter os horários muito bem definidos. Nós falámos, portanto, sobre esse problema das horas e tudo mais. Porque também as lives... Aí é cedo, por cá é tarde e é preciso arranjar um consenso. E nós estivemos a arranjar um consenso que é para agradar a toda a gente. Para ninguém ficar a perder. Ok, pessoal? Por isso. Por isso. Porque isto também nós temos o trabalho, temos as nossas vidas familiares e tudo mais. E é mais difícil também conjugar o tempo para poder-vos entregar as lives direitinhas. E com mais tempo. E com melhor qualidade. Por isso. Nós ontem tivemos uma reunião de equipa para ver o que é que nós podemos fazer para resolver essa questão. Se vai ter lives no YouTube ainda. Para já, no futuro próximo, nós não vamos fazer lives no YouTube. Vamos planear sempre aqui no Twitch. No entanto. Nós, a partir de agora, já não vai faltar conteúdo para o YouTube. Nós vamos colocar sempre lá vídeos. Foi uma das coisas que também se falou ontem. Porque o YouTube tem tido a ausência de conteúdo. E já estão lá quatro vídeos upload. Mas são vídeos que nós gravámos aqui no Twitch. Por isso. Para nós não estamos a focarmos muito no YouTube e perder qualidade também nas lives. Porque a questão é. Nós estamos a fazer aqui no Twitch. Não dá. Não dá R. Dava. Quando nós iniciámos o Twitch no início. Só que depois assinámos um contrato com a Amazon. Que é basicamente a dona do Twitch. E que nos proíbe de fazer live nos dois sítios. E ao mesmo tempo. Ou seja. O que acontece é. O conteúdo que nós fazemos no Twitch. Tem que estar aqui 24 horas. Até nós podemos disponibilizar o mesmo conteúdo no YouTube. Ou seja. E temos que conjugar isso. Temos que respeitar. Porque nós temos um contrato com a Twitch. E o YouTube. Ainda não somos parceiros do YouTube. Aqui no Twitch já somos parceiros. Portanto. Complica um bocadinho as coisas nesse sentido. Por isso é que. Acabámos por nos focar um bocadinho mais aqui no Twitch. Em vez do YouTube nos últimos tempos. Porque de facto o Twitch. está-nos a dar aqui algum. Alguma margem. De valor para o canal. Portanto. Nós estamos a ganhar algum valor. Mas é. Como eu vos disse. Todo o dinheiro que está a ser feito neste momento. É único e exclusivamente para a manutenção do canal. Para trazer jogos. E material que falta ao pessoal da equipe. E tudo mais. Nós neste momento. Não estamos a ganhar um único testão. A fazer isto. Ahn. Mas pronto. Tirando essa parte. Nós só estamos a focar mais no Twitch. É mesmo por esse motivo. Porque. Por nós. Nós tínhamos todo o gosto em fazer live nos dois sítios. Aliás. Temos condições. Porque já viste isso acontecer. Tu até aliás. Quando estavas a ver as lives no YouTube. Também estava a acontecer no Twitch ao mesmo tempo. Só que pronto. Foi muito rápido o crescimento. E ainda bem. E por isso é que eu quero agradecer a todos vocês. Que tiveram-nos a apoiar desde o início. Ou que estão a apoiar a MEI. Ou que estão a apoiar agora. Todos vocês são igualmente importantes. Independentemente de quando é que se juntaram ao canal. São todos igualmente importantes. E só temos a agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos vós. E quem está a chegar agora. Pessoal. Deixem um follow que ajuda-nos mesmo muito. E agradecemos mesmo do fundo do coração. Porque se ajuda imenso o canal. E dá mais notoriedade. E além disso. Para passar pelo YouTube. Deixar lá uma inscrição. Porque a partir de agora. Os conteúdos vão ser mais rotineiros. Amanhã Marcelinho. Amanhã. Deixa eu ver. Tenho que fazer as contas. Tu é três ou quatro horas. É quatro horas. No teu caso. Tu és da Bahia. Portanto deverá ser. Às seis da tarde. Estamos aqui. Seis da tarde. Por isso. Sim. A partir das seis. Já estamos lá. E depois vamos estar. Mais ou menos. Até às. Oito e meia. Nove horas. São oito e vinte agora. É. Às seis da tarde. Amanhã. Estamos aí. Por isso. Às seis. Daí. De onde estás. Da Bahia. E a partida. Depois vamos estar. Até pelo menos nove. Nove e meia. Se calhar dez. Depende também. Estes dias. Estes tem sido. Muito complicado. E o trabalho. Tem sido exigente. E tenho saído mais tarde. Do que estava à espera. E pronto. Mas pronto. Peço imensa desculpa a todos vocês. Mas a partir de agora. A partir de quinta-feira aliás. Nós vamos mesmo começar a respeitar esse horário. E vocês vão notar algumas diferenças na imagem do canal. Porque a imagem está um bocadinho. Está um bocadinho marada. Olha. Neste momento. Estou como comercial. Eu não posso dizer o local de trabalho. Porque. Não é por mal. É mesmo porque. No. O meu trabalho proíbe-me dizer essas coisas. Ou falar a sério. Porque o meu trabalho é. É uma plataforma online. Por isso. Eu não posso estar a dizer. Mas queria dizer. Posso dizer que é de CRMs. Não sei se sabes o que é que é. São basicamente. Portanto. É um software de base de dados. E. Um dia. Se o meu patrão autorizar. Tenho todo gosto em também. Em divulgar. Mas pronto. É. Eu trabalho com. Com um software de base de dados. E. Pronto. Para já é o que eu posso adiantar. Se o meu patrão autorizar. Tenho todo gosto também. De vos falar sobre isso. Até porque é assim. A visão. Ele próprio. A empresa. A empresa onde eu trabalho. Também tem um canal de YouTube. Só que. O conteúdo. É muito mais sério. Não tem nada a ver com o que fazemos aqui. Eu não sei até que ponto. É que eu quero ter. Esse tipo de associação. E. Por isso. Tento separar bem as águas. Nesse sentido. E. Não sei se ela está a ver por aí. Pode estar. Nunca se sabe. Não é? Olá. Olá chefinho. Se estiveres aí. Mas pronto. Para já. Não. Não posso adiantar muito. Quem sabe. Um dia. Também posso falar-vos. Um bocadinho sobre isso. Mas. Não é por mal mesmo. Por mim. Tinha todo gosto. Mas pronto. É mesmo por respeito. E. Clauses de confidencialidade. E blá blá blá. E esqueça quietas. Bom. Qualquer forma. Pelo PS4. Ah. Deixa eu ver. Ah pá. Eu tenho muitos jogos do Playstation Pulse. E. Que eu tive de oferta. Embora. A maior parte não experimentei. Que jogos é que tu tens? Tens o Fall Guys. Sei lá. Qualquer cena assim de género. Tens o Playstation Plus. Se tivés o Playstation Plus. Ah pois. Mas tu tiveste o Playstation 4. Há pouco tempo. Por isso. Não sei se na. Na 3. Quando tu tinhas. Tu tinhas. Conseguias redimir as ofertas. Ah pá. Rocket League. Rocket League. Dá para jogar. Mesmo tu sendo Playstation. Posso estar na Playstation. Deixem. Posso estar no PC. Olha. Mas compra. Vale a pena. E se compras. Compra de um ano. Não compras mensal. Porque mensal. Que chulice. Pá. Perde uma hora. 40 e tal euros. Neste caso. São para aí. 120 reais. Mais ou menos. Vale a pena. E não compras na Store. Procura mesmo. Há sites. Que conseguem fazer. Dá para comprares. Alguma assinatura de um ano. E compensa muito mais. E tem chapéu de descontos. É. Na Store compensa. Mas se tu compras fora da Store. Naqueles sites online. Tem que ser um site de confiança. Eu até te digo. O site que eu utilizei. Para comprar. Ficou-me 44,90 euros. Que é mais ou menos. Deve ser para aí 120 reais. Mas sei que na Store. Estava a 60 euros. Eu acho. Que está a aquecer muito. A PlayStation 4. Se ela. Se ela. Não estiver a bufar-se. É uma Slim. Ou é Pro. Pó. Opa. Sim. Podes trocar a pasta térmica. Mal não faz. Se estiveres à vontade com isso. Senão também podes falar. Ah. Se está com muito pó. Pois. Isso convém. Convém sempre. Infelizmente. É o problema dos equipamentos informáticos. É esta porcaria de pasta térmicas. E de pó. Foda-se entra pó por todo lado. É o primeiro. É o FET. Oh yeah. 2. FET é mais complicadito. Ah. Ah. Fala com um técnico. Se estiveres à vontade. Por acaso há vídeos no YouTube. Que explicam bem. Como é que se faz. Eu nunca mudei. Sou-te sincero. Não sei se tinha coragem. Que eu tenho medo de estragar esse equipamento. No computador faço. Porque eu tenho um curso técnico de informática. Mas o meu curso técnico de informática. É em computadores. Não propriamente em consoles. Embora já abri consoles. Já reparei. E já reparei comandos. O comando que eu tenho aqui. Que é PlayStation 3. Este aqui. É. E este comando. Se vocês virem aqui. Está tudo partido. Porque. Este comando estava todo destruído. Há dois comandos PlayStation 3. Todos partidos. E eu recuperei o máximo das peças dos dois. E sem saber patabina. De como é que funcionava um comando PlayStation 3. Digo já que é. É o demónio. Tipo. Desconstruir isto. É o demónio mesmo. Mas olha. Valeu a pena. Está a funcionar 5 estrelas. Depois de passar umas valentes horas. Só pôr o raio dos gatilhos aqui no sítio. Por isso. Pá. Conceito. Ver bem os vídeos. Tudo bem aquilo. Se for mudar a pasta térmica. Usa o primeiro modelo. O fato é bom. O fato é bom. Porque é mais espaçado. O Slim. Eu tinha o Slim. Eu acho que o Slim aquecia muito. Sinceramente. Acho que aquecia muito. Mas depois conseguis até trocar-se esse. Por uma Pro. Pá. Pro vale a pena. Pro está uma excelente consola meia geração. É meio PlayStation 5, meio a 4. Pá. E não há jogos que saem na 4 Pro. Com quase a mesma qualidade que a 5. Que a 5 ainda não... A programação ainda não está otimizada. Por isso. Se tiveres a 4 Pro. Só. Tens quase a mesma experiência que uma PlayStation 5. Por isso. Sinceramente tens. Neste momento tens. Tentando que a 5 tem que é. Meia, duas eia de jogos exclusivos. E eu. O único jogo que eu tenho da PlayStation 5. Puro. É o Village. O resto foi o Astro Bot. Que foi o... O da oferta. E o Bugsnax. Também acho que saiu para a PlayStation 4. Que graficamente. Meh. Não tem nada de mais. Por isso. Se conseguis arranjar um negócio. Vale a pena. Se não. Agarra-te bem. A essa, meu. Estima-a bem. Vou dar para a pasta térmica. Ela fica a 5 estrelas. Oh. PS5 8K. Isto é ganambito. É ganambito. Eu vi na caixa que ele diz 8K. Eu ainda não vi. Um jogo que oferecesse 8K. Se tivesse para aqueles jogos de 2D animação. Aí tudo bem. Agora 3D. Não. É muito difícil. Só se fosse aqueles jogos mais antigos. Mas é tudo retrocompatibilidade. Ou seja. É a mesma qualidade que tem na 4 Pro. Mas na 5. Com se calhar um melhor framerate. Mas mesmo assim. É relativo. Olha. Nós aqui. Eu acho que ninguém tem. Eu nunca vi uma televisão 8K. Já vi. À venda. Nunca vi. A ser usada. É tudo 4K. No máximo. Mas é. Isso é grande a mim. PlayStation 5. Neste momento. Por causa da pandemia. Isto. Não foi bem o que eles queriam. Quer dizer. Foi. Porque eles venderam como o caraças. Vendeu como tudo aquilo. Mas. Não era bem. Não foi um lançamento como a 4. A 4 partiu tudo. E a 2. Também. PlayStation 2. Foi mesmo. Foi. Eu só vi o 8K. Aqui à venda. Para ir em uma loja. Doas. Mas de resto. É muito raro. Vejo televisões curvas. Aquelas assim. Que fazem. Isso foi. Vê-se muito. Exatamente. Mas. 8K. Se vi uma vez. Foi muito. Ah. O Bruno Correia. Tem um. Uma televisão 8K. Para que ele até tem um vídeo. A montar. A televisão. Para cá. É espetáculo. Aquilo. 2 metros e tal. Mas. Eu não tenho para de sala. Para isso. Só a televisão maior que a minha casa. Quase. Bem. Olha. Pessoal. Tinha tudo de gosto. Estar aqui a falar com vocês. Desculpa lá. Mas eu preciso mesmo descansar um bocadinho. Amanhã. Já sabem. Nós vamos estar aqui. Por isso. R4. Aproveita. Vê o início do vídeo. Que lá tem algumas novidades. São 10 minutos. Perdem 10 minutinhos. Logo que eu termino a stream. Vê mais ou menos as novidades. Que eu entro mais em detalhe. E preparem-se. Porque esta semana vai ser bombar. Por isso. Mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por terem estado aqui. Espero que tenham gostado. E desejo-vos uma excelente noite. Dia. Ou tarde. Ou manhã. Onde quer que vocês estejam. Nunca se esqueçam. Como peça e desfruta. Tchau. 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 Tchau.